Então, saí de um apartamento pago, um outro apartamento que eu tinha comprado com 22 anos, dois imóveis, tinha comprado já um sítio, tinha comprado dois carros zero quilômetro naquela época, carro zero quilômetro era uma coisa louca. Eu falei assim, agora eu vou empreender. Resultado, perdi tudo e ainda fiquei com uma dívida de 300 mil reais. E pra mim é isso, é você ajudar a aliviar e resolver algumas dores que estão espalhadas no mundo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que esse é o lugar certo pra você pequeno e médio empreendedor que busca novos insights, novas ideias e principalmente se inspirar com histórias de empreendedores que passam por aqui batendo papo comigo, contando suas trajetórias, dizendo o que fez que deu muito certo, o que fez que deu muito errado, pra que você aprenda o que pode ser repetido e o que não deve ser repetido principalmente. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Lembrando que o nosso podcast vai ao ar toda terça-feira às 17h45. E também em todas as plataformas de áudio. Terça-feira às 17h45 aqui no YouTube e também em todas as plataformas de áudio. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora. E nós vamos bater um papo com um cara muito conhecido, gentilmente veio pra cá pra topou bater esse papo aqui com a gente. Como vocês sabem, vocês que acompanham o podcast sabem que eu não gosto de apresentar as pessoas. Eu prefiro que ela se apresente. Ninguém melhor do que a própria pessoa pra fazer a apresentação dela. Jacobelli, bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao podcast Lucro Certo. Muito obrigado pelo convite, Sullivan. Tô honrado de estar aqui com você. Feliz desse nosso encontro. E gostei do tema, né? Lucro Certo. Lucro Certo. Será que a gente consegue, desse papo, tirar o lucro certo aqui ou não? Porque as pessoas querem ter empresa pra não ter lucro, né? Tem muita gente assim. É, tem uma galera filantrópica aí, né? Não, eu quero salver o propósito. Eu quero fazer o que eu gosto, mas esquece do lucro. Bom, a minha história começou desde os oito anos de idade, quando eu comecei a empacotar biscoito e querer ganhar meu dinheiro pra comprar meu doce, meu chocolate, meu sorvete, né? Eu vim de uma família pobre, de quatro irmãos. Família mediana, né? Meu pai trabalhava, sempre funcionário de grandes organizações. Então, não faltava nada em casa, graças a Deus. Mas a gente queria ter o excedente. E aí, o moleque já querendo ganhar meu dinheiro. E aí, quando eu fiz 14 anos, eu fui CLT. Olha só, carteira assinada com 14 anos. Hoje não pode, né? Hoje não pode. Eu também fui CLT com 14 anos. 14 anos. 14 anos. Foi CLT com 14 anos. Na época, minha mãe teve que assinar o contrário. A mãe, o responsável que assinava o contrário de trabalho. Que assinava até pra abrir conta em banco. Exatamente. Exatamente. E eu tive uma sorte tremenda, cara. Que eu fui ser office boy de um dos maiores empresários que esse país já teve. Você deve lembrar. Hoje, a maioria é menor aprendiz. Eu quero office boy. É, eu quero office boy. Quem nunca começou como boy que atira a primeira pedra. Quem passou dos caras, a gente sabe o que é isso, né? E esse cara, eu aprendi muito com ele. Foi o Olacir de Moraes. O Olacir de Moraes foi o maior produtor de sorte individual do mundo. Dono da Constran. A maior construtora, né? Hoje a gente divide o Brasil em várias construtoras. É, tem muita gente no mercado. É, banqueiro. Dono do Banco Itamaraty. Então, e aí eu comecei com isso. E peguei a minha carreira de empregado e empreendedor. Intra-empreendedor, né? E eu sempre falo isso porque a minha visão foi sempre de dono de empresa que o Olacir falava para mim. Mesmo você trabalhando para os outros, tome a decisão como se fosse dono. E eu sempre fiz isso. E cresci nas organizações. Mas, quando eu fui empreender, meu primeiro empreendimento, quando eu fui querer ser empresário com 22 anos de idade, quebrei, né? Ainda bem que eu quebrei cedo, né? Mas quebrei feio demais. Depois eu até aprofundo um pouco essa história porque foi falta de visão total. E hoje eu ajudo alguns empresários. Eu sou conselheiro de algumas empresas. E eu tento não fazer com aquele sentador que eu senti quando eu tive 22 anos de idade. De lá para cá, resolvi ser executivo de algumas empresas. Então, passei por alguns bancos. Depois passei pela Brastemp, pelo Grupo Acor, que é a maior rede hoteleira do mundo. E, por último, fiquei na Natura. Fiquei 10 anos na Natura. Aprendi sobre como você fazer vendas através do relacionamento. E mercados completamente diferentes, né? Brastemp, Acor e Natura. Mas todas elas tinham um ponto em comum, que é a importância do relacionamento para você fazer uma venda e não deixar ela ser uma venda transacional, né? A Brastemp é muito forte, né? A gente tem uma submarca do Grupo Brasmotor que tinha uma força muito grande. O Grupo Acor, que era serviço, né? Na época a gente tinha a maior divisão aqui, que era de tickets. Lembra de tickets? A gente fez o papel, que era o ticket refeição, o ticket alimentação. E, na Natura, vendendo beleza. Nada mais, nada menos do que o maior déficit do mundo, né? As pessoas querem sempre estar mais bonita. E um mercado que nunca entrou em crise. E obedecendo um canal, que era o canal de vendas diretas. E eu aprendi muito com isso. Foi aí que eu, quando resolvi sair para empreender de novo, já com reflexo da dor... Já tinha um aprendizado lá. Já tinha um aprendizado de quebra, né? Já com reflexo. Eu acabei... Aí fundei algumas empresas. Eu me tornei sócio de outras. Hoje eu tenho uma holding que atua em três grandes segmentos. Os segmentos... E continuo trabalhando nos segmentos que mais tem déficit no Brasil. O primeiro segmento que eu resolvi investir foi a educação, né? Eu ganho dinheiro com a incompetência do governo, né? É triste dizer isso, né? De uma certa forma, acaba sendo... Todos nós que a gente vai... A gente também empreende na área de educação. Todos nós que vamos para a área de educação, a gente ganha dinheiro na incompetência do governo, de fato mesmo, né? E não é só na incompetência do governo. Eu acho que tem uma outra coisa também, que é a defasagem do ensino no Brasil. Se a gente pegar os métodos de ensino no Brasil hoje, é algo surreal, né? Tem muita coisa que o cara podia estar aprendendo no colégio, no ensino básico, e o cara não tem. Uma delas é a educação financeira. É verdade. Então, quando a gente observa isso... Por isso que abre tantas oportunidades para que as pessoas acabem empreendendo na área da educação. E aí me conta os principais aprendizados, os 22 anos quebrando? Pois é. Esse eu estou curioso para ver, cara. Olha a visão, né? Eu, com 22 anos, já te ocupava um cargo de gerente, gerente de centro de processamento de dados. Nem existe isso ainda, né? Sou do tempo de fita magnética, tempo de cartão perfurado, né? Quando você falava em HD era o Inchester. Então, era uma coisa absurda. Tecnologia chegando, aqueles computadores de grande porte, não existia... O PC estava começando a aparecer, notebook era raridade. E eu resolvi abrir uma escola de educação para criança sobre informática. Olha que falta de visão. Eles já nascem com chip, né, velho? A criançada já nasce mexendo no celular. Era mais fácil se fosse ensinar o velho. Era mais fácil se fosse ensinar o velho. Erro totalmente de visão. Abri a primeira unidade na Zona Leste de São Paulo, no lugar nobre, que é no Jardim Anália Franco, falando que eu ia ensinar as crianças a mexer no computador. E aí tinha toda a ludicidade, tinha uns... E o investimento era muito caro, porque você tinha que comprar e fazer o equipamento rodar na mais alta tecnologia. E naquela época, computador não era o preço que é hoje. Nossa, era o preço de um carro. Era o preço de um carro. Nossa, absurdo. Tudo bem que tem computador hoje que é o preço do carro. A Apple é o que chuta, né? A Apple judia da gente. Mas a maioria hoje, você consegue ter um valor mais... Como é que eu vou te dizer? Um valor de entrada mais baixo. Mas naquela época era um desafio. E como empreendedor, eu tinha na mente aquela história de falar assim, cara, você não pode desistir no primeiro. Então, aí tomei o primeiro tombo, não, não pode desistir. Aí tomei o segundo tombo, não, ó. Você tem que... Resiliência. Resiliência. Eu falo assim, calma lá com essa história de que o grande empreendedor é aquele que persiste em tudo. Não, você tem que saber pivotar. Você tem que saber até onde você vai. Até que ponto é persistência e até que ponto é teimosia, né, Jacopé? É teimosia. É, e aí a gente confunde muito a persistência com o termosia. E eu confundi. É uma linha muito tênue. Não tinha nenhum... Ninguém pra me orientar. Não tinha nenhum mentor. Hoje é tranquilo ser mentor, né? As pessoas falam assim, ô, Jacopé, você pode ser meu mentor nesta área, me ajuda aqui. Então, o mentor encurta caminho e economiza dinheiro. Eu não tinha nenhum outro. Então, eu estendi o caminho no sofrimento e perdi muita grana. Então, saí de um apartamento pago, um outro apartamento que eu tinha comprado com 22 anos, dois imóveis, tinha comprado já um sítio, tinha comprado dois carros zero quilômetro naquela época, carro zero quilômetro era uma coisa louca. Eu já estava com patrimônio, com 22 anos eu achei o cara, né? Falei assim, agora eu vou empreender. Resultado, perdi tudo e ainda fiquei com uma dívida de 300 mil reais. Ainda bem que aconteceu isso com 22 anos, né? Pois é. Tem uma vida pela frente, né? Tem uma vida pela frente. Mas, eu já tinha dois filhos pequenos. Então, você quebrar com dois filhos e não ter... E chegar... Não sei se... Quem está ouvindo a gente já passou por isso, mas eu começo minhas palestras falando assim, eu quero saber alguns pontos em comum que eu tenho com você. Você já chegou no carrinho de supermercado e teve que deixar produto fora porque o seu cartão não passou? Você já teve a sua conta de luz cortada? E aí, algumas pessoas levantam a mão, outras não. Porque o fundo do poço é um lugar onde ninguém tira selfie, né? Exatamente. Ninguém tira selfie para mostrar. Para mostrar. Então, como a gente já resolveu esse assunto, então você tem que contar para falar, você não é o único que tem esse tipo de problema, que tem que deixar a compra no supermercado porque não passou. Você tem... Eu fui até despejado já. Olha só que situação. Hoje, as pessoas olham, né? Empresário, bem-sucedido, no ramo imobiliário, no ramo educacional, no ramo da beleza, de cosméticos. Tudo isso sorte, óbvio, né? É, sorte, sorte, certo, né? É a sorte, né? É a tal da sorte. Cara, eu tenho uma verdadeira aversão com essa palavra sorte, cara. Eu, sinceramente, eu sou um crítico ferrenho da palavra sorte. Eu não acredito em sorte. Eu acredito que tem a persistência sem ser teimosia, tem a dedicação, tem a certa inquietude. Eu acho que todo empreendedor, ele tem que ter uma certa inquietude no sentido de, cara, eu não estou satisfeito com o que eu tenho. Mas, às vezes, a galera confunde essa de não ser satisfeito com o que tem. Eu digo o seguinte, eu sou grato ao que eu tenho, mas insatisfeito com o que tenho. São coisas diferentes. Exatamente. Agradeço o que eu tenho, mas, ao mesmo tempo, estou inquieto e insatisfeito buscando mais. Eu acho que é isso que move a gente, não só para empreender, mas como pessoa também. É uma coisa, é agradecer o que você já tem, mas ser inquieto com relação a isso. E aí, quando você alcança alguma coisa, o cara fala, você deu sorte. Você deu sorte. É triste ouvir, né? Cara, isso me chateia. Está aí uma coisa que me chateia mesmo é a tal da sorte. Eu falo que essa insatisfação positiva te move para frente, né? E te move mesmo, porque quando você está insatisfeito, o Cortella tem uma coisa que ele fala muito engraçada, que ele fala, a pessoa insatisfeita dorme. Pergunta para os homens sobre isso, né? E é verdade, né? O cara está satisfeito, ele vai dormir. Em todos os aspectos, né? Então, essa insatisfação faz com que você fique vivo e procure resolver dores das pessoas. Empreender para mim é isso, é você ajudar a aliviar e resolver algumas dores que estão espalhadas no mundo. Aí o cara perde o patrimônio, arruma uma dívida de 300 pau, tem luz cortada, deixa a compra no caixa porque não deu para passar, ficou no carrinho. E aí? E com dois filhos pequenos, como é que lida com isso, cara? Como é que sai de uma dessas? Pois é, foi difícil, foi difícil. Eu lembro que no dia que aconteceu tudo isso, e muito engraçado que aconteceu tudo isso ao mesmo tempo e ainda no mesmo dia roubaram o meu carro que eu deixei na porta do metrô que eu fazia... Já estava indo de metrô porque não tinha combustível para ir até a escola, já estava quebrado, só tinha que ajustar e entregar o prédio, entregar os equipamentos. E no dia que eu voltei, que cortaram a luz, que eu não tive como fazer compra, no mesmo dia roubaram o meu carro. Olha que absurdo. É tudo... Aí eu falei assim... E assim, a coisa acontece tão rápido que você não sabe de onde está vindo tanta porrada. De onde está vindo. Então, se alguém já passou por isso, quer dizer, eu tive uma conversa séria com Deus, né? Esse dia. Conversa séria que foi no fundo e raramente eu choro. E esse dia eu chorei, né? E não é de mérito nenhum chorar. Estou falando que... É uma questão... Eu digo que é uma questão comportamental e emocional de cada um. Tem pessoas que têm uma tolerância maior e outras uma tolerância menor para o choro. E está tudo bem, está tudo certo. E eu era durão e tudo mais. Mas aquele dia eu conversei e toda tempestade passa, né? E eu lembrava daquela... Da frase do... Da última frase do filme O Vento Levou. Não sei se você lembra. Não. Que ele fala assim... Acontece a desgraça total, né? A casa pegou no fogo todo mundo e ela fala assim... Amanhã é outro dia. E aí começa um novo dia, uma nova esperança. Então eu coloquei essa frase toda vez que eu me encontro com um problema e eu falo assim... Amanhã é outro dia. E tudo passa, né, Sullivan? As coisas legais passam, as coisas ruins passam. Também passam. Você sabe que você tem uma... Você falou uma coisa legal aí e eu uso... Cara, olha que coincidência, né? Eu uso uma frase exatamente igual. Quase igual. Não exatamente igual, mas quase igual. Mas ela tem exatamente o mesmo sentido. Eu digo o seguinte... Nos piores momentos da minha vida, né? Eu digo que assim... Eu nunca tive despejo como você. Mas eu tive... Por conta de quebrar, eu tive carro por busca e apreensão. Eu perdi carro por busca e apreensão. Não tem vergonha nenhuma dizer isso. Eu acho que isso... Quem nunca passou... Já deixei compra no carrinho. Foi forjado, né? Já deixei compra no carrinho. Eu sempre falo o seguinte... Como você falou... Eu poderia... Eu vejo muita gente que conta história triste que passei fome, isso e aquilo... E que muitos... A gente sabe que não... Na maioria das vezes não é verdade. É mais um storytelling que o cara cria com uma historinha triste no meio do caminho. E eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer que a gente passou dificuldade, que a gente passou fome e tal. Então, meu pai sempre trabalhou, minha mãe sempre trabalhou. Dava o mínimo que a gente queria, mas é o que você falou. A gente queria mais. E por querer mais, a gente ia trabalhar, ia buscar. Eu, meu irmão, eu sou o mais velho. Minha irmã é do meio, meu irmão é o caçula. E eu, empreendendo ali com meus 23 para 24 anos, tomei na cabeça também, perdi carro, perdi... E já tinha uma filha também, que eu fui pai com 19. Então, já tinha uma criança ali também, você já tinha todos os desafios ali de empreender. E uma das frases que eu... Voltando à frase, uma das frases que eu sempre usei é o seguinte... Daqui seis meses, tudo isso vai estar resolvido. E eu acho que esses mantras que a gente, de alguma forma, aprende a usar, consciente ou inconsciente, são coisas que vão nos dando força nos piores momentos. Para que a gente olhe para o fundo do túnel e fale assim, cara, o fim do túnel ali tem uma luz, não importa se é no outro dia ou se é daqui seis meses, mas a gente vai passar por isso. E eu acho que isso fortalece a gente emocionalmente, psicologicamente, para passar por turbulências ao longo da vida. Eu concordo, concordo. É isso mesmo. Dá energia para você saber que tudo passa. Inclusive até nos momentos bons, né? Muitas vezes a gente está vivendo só um momento de euforia e o momento de dor traz reflexão, o momento de euforia traz comemoração e muitas vezes quando você comemora, você não reflete. E essa comemoração é importante você também entender que vai passar. Sim. Esse momento legal. Então é isso que é a magia da vida, né? É. E empreender é isso, né? É. E eu aprendi uma coisa na minha trajetória como empreendedor, Jacobelli, que é o seguinte. Eu vejo muita gente falar assim, você tem que ser apaixonado pelo que você faz, apaixonado pelo seu negócio. E eu discordo terminantemente disso. Eu também. Eu discordo disso. E eu digo o seguinte, eu faço um comparativo que eu digo assim, cara, você não tem que ser apaixonado pelo que você faz. Você tem que amar o que você faz. Por quê? Você tem três filhos, né? Isso. Eu tenho três meninas. Isso explica um pouco a queda de cabelo. E aí você começa a entender o seguinte, eu digo assim, ó. Eu não sou apaixonado pelas minhas filhas. Eu amo as minhas filhas. E por amar, eu sei corrigir. Eu sei ver onde estão errando. Eu sei repreender no que está errado. A paixão, ela cega. O amor, não. Quando você está apaixonado, você está cego. E muitas vezes, quando você se apaixona pelo seu negócio, às vezes você fica cego e você não consegue ver quais são os defeitos que ele tem. quais são os buracos que ele pode te enfiar. Então, eu sempre digo para todo empreendedor, já disse isso aqui no podcast várias vezes e não canso de repetir. Cara, não seja apaixonado pelo seu negócio. Aprenda a amar o seu negócio. A paixão, ela cega. E na maioria das vezes, ela cega. Você acredita que teve uma dose de paixão aos 22 anos por querer ensinar crianças a usar computador? Ah, óbvio. Teve sim. E você sabe que isso que você está falando é bem interessante. Eu sou conselheiro de algumas empresas. E eu faço também M&A, faço transação, compro e vendo empresa, compro empresa que está com dificuldade, alavanco e vendo. Faz parte de um braço da minha holding, né? Mas olha que interessante isso que você falou. Alguns amigos querendo vender empresa, né? E sempre falou que... Fundador. Fundador de empresa. O fundador tem a característica de ver a empresa nascer. E aí, a dose emocional que ele tem na empresa é muito grande. A carga emocional. É o amor do criador pela criatura. Pela criatura. E aí, esse cara, ele falava pra família inteira. Família muito grande de filhos. Ele falava assim, a empresa é a nossa vida. A empresa é a minha vida. Cuida bem da empresa. Porque ele criou a empresa. Ficou 20 anos na empresa. Veio um grupo americano e ofereceu uma bala de grana pela empresa dele. Muito dinheiro. Coisa de bilhão pra cima. Ele não podia resistir àquela grana toda. Porque sabia que ele não ia conquistar aquele dinheiro nunca. Nem que você ficasse 100 anos na empresa dele e não ia conquistar. Ele resolveu vender. E no dia que ele foi anunciar pra família que ele vendeu num jantar de comemoração, ele virou e falou assim, papai, vendeu a empresa. O filho menor dele falou assim, papai, você vendeu a sua vida? Porque a carga emocional que ele colocou é muito grande. É muito grande. Tá certo que isso se resolveu com um bilhão e se resolve essa grana. Você resolveu a vida. Mas eu já vi acontecer, interessante, eu já vi acontecer de negócios que estavam praticamente fechados, de empresas vendidas e na hora de assinar, na mesa de reunião, a fundadora começa a chorar e fala, não consigo vender a minha empresa. O vínculo emocional. Voltou a negociação, todo mundo sabendo. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Não é atributo de um ou outro caso, uma ou outra empresa. Isso acontece muito quando a gente funda a empresa. Mas isso é uma questão cultural. Isso é uma questão cultural. Sim, do latino. Do latino. E o brasileiro, falando especificamente do brasileiro, e a gente pode até estender para o latino, o latino, o brasileiro principalmente, ele não cria um negócio para vender. Eu não sei para que que diabo ele cria um negócio. Eu costumo dizer que é o seguinte, a maioria dos brasileiros eles criam um negócio para ter um emprego. Ele não cria um negócio para ter um negócio, ele cria um negócio para ter um emprego. Então assim, eu vou criar um negócio porque aí eu tenho meu emprego garantido. Então o cara, quando ele cria um negócio para ter um emprego, ele tem dificuldade de desapegar, porque aquele não foi construído para um negócio. É diferente do americano. Se você pegar a maioria do americano, ele cria um negócio com a mentalidade de vender. É isso aí. E é até por isso, eu associo, na minha percepção aqui, é até por isso que o americano dá tanta importância para um planejamento, para uma organização, para uma estruturação do negócio, porque ele sabe que se o negócio não tiver o mínimo daquilo ali, ele não consegue vender depois. E o brasileiro, ele acaba ignorando tudo isso, não faz o básico da estruturação do negócio, porque ele não está botando o negócio, ele quer ter um emprego. Você percebe isso quando você lida com essa galera na compra e venda de empresa? Perfeito, perfeita análise, porque assim, quando as pessoas me chamam e falam assim, eu preciso vender a minha empresa. Eu falo, então tá bom, vamos olhar a documentação? Uma bagunça. Então, primeira conta é uma controladoria. Que documentação? O que você está querendo? Aí você tem que entrar já com uma controladoria. Depois que você faz a controladoria, você entra com o valuation e aí tem técnica para isso. Não é assim, a minha empresa vale 100 milhões, a minha empresa vale 40 milhões, porque eu acho, porque aqui que eu fiz a carga emocional recentemente. a gente foi tentar vender uma empresa de educação online e a pessoa que estava querendo negociar achava que valia muito. A gente foi ver, não era tudo aquilo. Então, ela achava que valia 47 milhões, valia 20, menos da metade do que ela achava. E principalmente, dependendo da empresa de educação, se ela está ancorada em uma persona, em um personagem específico. E essa estava. Pior ainda. E essa estava. Aí não vale nada mesmo. Não vale nada. Ou vale muito pouco. É a lição que eu dou para a galera do digital. Essa galera do digital que você conhece, que eu me conecto com todos eles, quando eu saí da Natura, eu fiz um ano sabático para tentar entender o que estava acontecendo no mundo. Eu viajei o mundo todo e vi esse tal de canal digital, que chamam de marketing digital. Digital. Porque para mim, marketing é marketing e o digital é apenas uma... E o digital é um meio. É um meio. Mas a galera ganhando muita grana com esse tal de marketing digital, vamos usar essa palavra para entendimento, entendimento, mas não tendo empresa. Fazendo faturamento, fazendo faturamento, não tendo empresa e vinculando a uma pessoa física. Porque é aquela mistificação de que as pessoas compram de pessoas e não de empresas. E aí a pessoa quer personificar o nome dela. E aí tem ego envolvido, tem orgulho, tem eu estou aparecendo, e aí vira artista, e aí vira fama e esquece de ter uma empresa. Ganhou dinheiro, anda de Porsche, eu brinco, vai morar em Alphaville e usa preto. Esse cara é o emergente. Você tem três indicadores. O cara mudou para Alphaville, o cara anda de Porsche e o cara veste preto. Mas tem uma coisa interessante desses três indicadores e dessa galera que a gente conhece bem, que eu fico espantado. Que é o seguinte, cara, a gente chega a um determinado nível de... Eu digo que tem coisas que só o cabelo branco ou a falta dele que traz para a gente. E traz uma certa maturidade para a gente olhar para algumas coisas e falar assim, cara, isso aí... É o princípio do fim. E o que você observa muitas vezes dessa galera? Eu vi casos do cara faturar quatro, cinco, seis milhões e o cara não ter conhecimento mínimo do regime tributário dele. Mas não ter o conhecimento mínimo a ponto do cara falar assim, cara, eu preciso fazer uma organização tributária aqui, eu preciso saber o que eu paguei, o que eu não paguei, o que eu deixei de pagar, se é que eu deixei de pagar. E o cara ele não consegue ter essa noção. E aí você observa, que aí eu não vou citar nome, tem uma plataforma dessas plataformas de hospedagem de curso e de compra de curso, que ela fez uma pesquisa, que a galera procurar aí vai achar. Fez uma pesquisa que de cada cem caras, tinha um percentual lá, de cada cem caras que fizeram mais de um milhão de faturamento no digital, um ano depois, 1% continuava fazendo um milhão. Ou seja, 99% o cara faz, gasta e simplesmente ele desaparece do mercado. Por quê? Porque ele não tem a noção de que aquilo é um negócio. E ele não tem uma noção de dividir isso do ponto de vista fiscal, contábil, do que ele precisa reinvestir, do que ele precisa... Coisa básica que a gente vai falar de qualquer negocinho que o cara for estruturar. Então assim, você acredita, agora a gente vai entrar numa outra seara, você acredita que isso contribuiu de uma certa forma? Vamos... Até... Não é demérito, o cara não tinha cultura e capacidade intelectual para saber especificamente conhecimento do que ele estava fazendo. Você acredita que essa galera no mercado acabou de uma certa forma manchando o nome do marketing digital e prejudicando esse mercado de uma certa forma? Como é que você vê isso? Eu acho que boa parte sim. Da mesma forma que aconteceu com os coaches, né? Você deve ter sofrido isso e... Sofri e sofro. Sofri e sofro. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que também sim. Mas além do conhecimento, que era pouco deles, eles tinham conhecimento de outra área e não da área organizacional, contábil, tributária, gestão, não tinha, eles estavam sendo mal assessorados, né? Então, quando eu pego um grande player do mercado que está faturando muito e forçando, agora eu quero transformar a empresa, a gente faz acontecer. Mas eu percebo que falta muito... É muito... Falta de informação e de uma assessoria profissional, né? De gente que fez... Não, faz assim que dá tudo certo. Aqui é Brasil mesmo. E não é. Não é assim. Não é assim. Essa conta vai chegar, na boa, esse pessoal é meu amigo, eu brinco com eles, eu conheço todos eles em Alphaville, então eu brinco com assim, vestiu preto, andou Porsche, mora em Alphaville, é emergente. A gente brinca, tem até um grupo no WhatsApp dos emergentes. É emergente. Mas são meus amigos, eu amo vocês, não estamos falando nada disso. É que uma coisa é você falar de empresário mesmo para constituir e criar equity de empresa para poder vender empresa. Sim, sim. E aí tem aquele contexto do emocional, né? Sim. Você não tem que ter o contexto emocional para poder fazer uma transição empresarial legal. Você tem que ter organização mínima, tributária, logística, uma série de coisas internas, de processos. Quer dizer, se você não tem processo, você é o processo. E muitas vezes o cara é o processo do negócio e não sabe. É o que eu falo, o que eu falo. Às vezes o cara fala assim, não, eu não desenhei um planejamento estratégico do meu negócio. Às vezes você desenhou, amigo, está na tua cabeça. Você só precisa colocar isso no papel. É isso aí. E está tudo bem, está tudo certo, depende do momento do negócio. Mas o que eu observo também, se você parar e analisar, o marketing digital, a galera criou muitas vezes algumas, tem alguns mitos em cima do marketing digital e isso vem se desconstruindo ao longo do tempo. Você quer ver uma coisa que foi muito sensível que aconteceu no mercado? A galera, agora não, acho que de um ano e meio para cá, está voltando a falar sobre isso. Mas a galera esqueceu de falar de vendas. A galera só falava de marketing. Se você observar, marketing, 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 marketing. Aí a galera começou a observar que as conversões deixaram de acontecer no Arrasta para Cima e no Clica no Botão do Checkout enfia um cartão e passa dois, três, quatro, cinco mil reais. E aí a galera começou a observar o seguinte, eu preciso de uma intervenção humana para conseguir fazer uma venda virar e uma venda acontecer. E aí começaram agora a estruturar time de venda. Você vê esse movimento acontecendo também? Ou sou só eu, o maluco, que está vendo isso? Não, tem. Aliás, tem um... Quando eles me chamam, eles me chamam para explorar outros canais de distribuição, né? O canal do telemarketing. Canal de venda. O canal de vendas via, pode ser até via smart, como o WhatsApp. Outros canais de vendas, que é a minha especialidade de vender através de pessoas, que é a venda consultiva, que é a venda de... É o member, get member, get member, get member. Esse canal, quando você pega agora... É a construção dessa rede, né? Não, se eu uso a internet e você tem a sazonalidade da internet. Novembro na internet é uma loucura. É uma loucura. Black Friday, né? Black Friday, né? Você não consegue pagar um lead. Aí, final do ano, engata de novo. Quando é época de eleição, pior ainda, porque tudo eles bloqueiam. Qualquer coisa, eles estão bloqueando. Então, você depender de um único canal de vendas para sustentar a sua empresa não é uma coisa legal. Por isso que você tem que explorar outros canais. Explorar outros canais é entender de time de vendas, é entender qual é o processo que o cliente vai precisar fazer para comprar o seu produto. Quem escolhe por onde comprar, qual canal, é o cliente, não é você. É o cliente, não é você, exatamente. Então, as pessoas se confundem e falam assim, não, ele tem que... Arrasta para cima. E não dá. É humanamente impossível fazer isso mesmo porque a gente já está vendo as pessoas falando e tem muito disso, né? Ah, Jacobelli, eu faturo 10 milhões. Eu falo assim, faturamento é ego. Me dá o DRE. Hã? Qual o seu DRE? Eu quero saber quando você lucrou. O seu lucro é certo, né? Sim, o lucro é certo ou não é certo? É isso mesmo. É isso mesmo. Se o cara fatura 10 milhões, mas gastar 11, velho, você não tem o negócio. E muitos entra... É igual a história da curtida e do número de seguidores. Eu falo curtida e número de seguidores. Curtida, comentário, número de seguidores são métricas de vaidade. Exato. Eu quero saber se você está convertendo isso em receita no fim do dia. E muitas vezes, esses caras que falam assim, eu tenho um faturamento de 10 milhões, quando vai ver, ele não tem um faturamento de 10 milhões. Ele teve num evento específico um faturamento de 10 milhões. Só que se você dilui isso entre o tempo que ele preparou aquilo e o tempo que ele vai fazer o próximo, às vezes dá 1 milhão e 200 de faturamento, 1 milhão e meio por mês. Se você dilui isso no tempo. E quando você coloca lá na última linha do DRE e vai analisar o processo, o que o cara agregou de custo de vida aqui, aí você entra na história da Porsche, disso, daquilo, o cara não comporta aquela estrutura. É isso. Isso também é uma das coisas que eu vejo. E assim, é o que você falou, a gente conhece essa galera, conversa com essa galera, vários já passaram por aqui, outros vão passar e a gente conversa e tal e vê que assim, falta maturidade empresarial muitas vezes, de gestão de negócio mesmo para entender se está fazendo certo ou se está fazendo errado ali. Você observa que isso hoje, essa galera do digital que às vezes está aí assistindo a gente, eles deram amadurecida com relação a isso ou não? Tem uma galera abrindo o olho para isso? Não, as mais espertas já se tocaram desse movimento e são os grandes players. Esses caras vão continuar Esses caras vão ficar no mercado. Eles vão ficar. Eles vão fazer a mudança um pouco do nome pessoal, se reposicionar, eles começaram a fazer uma estrutura diferente de organização, já estão cuidando da controladoria, já estão cuidando É um negócio. Esses caras, alguns, mas quem não percebeu isso e está achando que vai continuar surfando a mesma onda que estava surfando, não vai. Não vai. Você quer ver uma coisa? Um dia a gente estava num desses grupos assim batendo papo e tinha um dando risada, tipo, pô, ah, vendi não sei quantos, vai lá, vendi 100 cursos digitais, pô, nem 90 não concluiu o curso. O cara ria. Eu falei assim, eu no seu lugar estaria extremamente preocupado. Desesperado. Desesperadíssimo com isso. Então, quando você escuta uma coisa dessa, você vê que falta a maturidade do cara. O cara está achando que aquilo é um ponto positivo. Não, aquilo é um ponto negativo, amigo. Esse teu cliente, ele não vai andar na esteira, ele não vai te indicar, ele não consumiu o teu produto e ele não teve transformação. No final da linha, ele não teve transformação com o teu produto. Então assim, se esse cara não tem transformação, é engraçado que todo empresário que passa aqui nessa bancada, cara, e a gente conversa, uma das coisas que o cara fala como primordial é preciso ouvir o meu cliente. Exato. Então assim, a pergunta que eu deixo é o quanto é um cara desse foi ouvir o cliente para saber o porquê que o cliente não caminhou nesse produto, o porquê que o consumo não aconteceu. Uma das coisas que a gente mais faz aqui, Jacobelli, é além de vender, fazer questão que o cara consuma o produto. Porque quando ele consome o produto, ele gera para mim insights, ele me dá ideias do que eu posso fazer com o produto, ele me dá feedback, ele retroalimenta esse processo. Então assim, a gente tem uma preocupação muito grande, não só na venda, mas no fazer o cara consumir esse produto também. Eu vejo que muitas vezes quando o cara não consome, não é a longo prazo, a médio prazo você vai ter uma escassez de gente consumindo o teu produto e também de andando. O que vai impactar no LTV e uma série de outros fatores que a gente vê lá na frente. O que você acha que a gente olhando para esse marketing digital, principalmente falando assim, o nosso, que a gente conhece bem essa galera, de curso. O que você olha para frente, próximo um ano ou dois? O que você acha que acontece nesse mercado? Principais transformações. Dá para ter um palpite? Dá para ter uma ideia? Essa preocupação das pessoas fazerem vendas transacionais, isso acontece também com o produto físico, não só com o produto digital. Eles estão preocupados em fazer a primeira venda e não estão preocupados com recorrência. Ou seja, a marca pouco importa. Então os caras não querem olhar a marca, eles querem fazer faturamento. E quem vê recorrência vê marca porque tem produto de qualidade. O fato do digital, os caras colocarem qualquer lixo e tem muito lixo no mercado, sendo vendido, a preocupação é vou levantar uma grana e depois eu faço outra coisa. Esses caras saem do mercado e detonam quem é sério. Esse é o problema. E detonam quem é sério porque todo mundo começa a ficar pejorativo. Eu estou no mercado de marketing de rede que é pejorativo. Eu não posso falar de marketing multinível que o pessoal confunde com pirâmide. Confunde com pirâmide. São coisas completamente diferentes. Totalmente. O marketing multinível, o marketing rede ou de relacionamento nos Estados Unidos, na Ásia e na Europa é um modelo de empreendedorismo super eficaz. E mercados extremamente bilionários. Bilionários. As empresas, a maioria, são americanas e que vêm para o Brasil tentar entender como é que é esse mercado aqui. A gente tem uma possibilidade de crescer tão seriamente em alguns mercados e a gente tem gente que detona esse mercado. A gente acabou de falar do coach, a gente fala, a gente ouve também sobre o marketing de relacionamento, o marketing de multinível e o marketing digital. Mas esse mercado de marketing digital, se você não tiver quem consome o seu produto, é a história do livro que é comprado, mas ele não é lido. Sim. E você foi best-seller e eu também fui. A gente, o maior prazer nosso, não é o cara comprar o livro porque o livro não dá dinheiro. É ler o livro. É ler, né? Eu falo assim, Jacubelli, um parêntese aqui que é uma brincadeira. Eu falo assim, que todo mundo tem uma pilha de livro que quer comprar, uma pilha de livro que comprou e uma pilha de livro que leu. É, exatamente. Cara, é muito comum isso. Então, assim, é o desafio, o cara, ler o negócio. Mas e aí? Desculpa que eu te cortei. Não, se não tiver essa transformação do acompanhamento mesmo de uma esteira, e não é esteira só para você ter produtos de baixo ticket e de alto ticket, é uma esteira que vai fazer a pessoa se transformar mesmo, né? No mercado de marketing de rede, a gente fala de transformação de vidas, porque são pessoas que não tinham ou não têm dignidade de ter o dinheiro dele próprio ou principalmente as mulheres, né? Que se conectam muito com isso. Tem que pedir para o marido para fazer o cabelo, unha, para poder fazer alguma coisa ou colocar comida para dentro de casa. É aquela que não consegue o trabalho no interior do país, onde a única opção é você trabalhar no varejo, na lojinha que está no centro da cidade ou você ser funcionário público. Então, que opção que a gente tem? Quando a gente olha isso, ela acaba indo para o mercado informal desse, né? E esse mercado de transformação é tão importante que eu presenciei pessoas que tatuavam o logotipo da empresa em retribuição à transformação que ela teve. Da transformação que teve na vida dela. Então, quem vende curso de transformação tem que acompanhar a transformação, que eu falo da venda consultiva e não a venda transacional. Você tem um trabalho muito importante no país que você já deve ter transformado a vida de muita gente. Mas também não é responsabilidade 100% sua, né? Eu falo que é 50-50, né? Claro. Você olha que metade é a sua responsabilidade, metade é dele, né? Eu digo, quando as pessoas me chamam para poder dar curso de motivação, eu falo assim, eu não tenho capacidade de motivar ninguém. Porque a motivação, para mim, pelo conceito, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Perfeito. Simples assim. O máximo que eu faço é criar um ambiente para a pessoa se motivar. É um ambiente que eu posso criar. Agora, eu não vou obrigar ninguém. Não tem Jesus que consiga fazer a pessoa se motivar se ela não quiser. No mercado digital é isso. Às vezes, elas consomem porque elas estão com a ansiedade de ter uma expectativa X, consomem, não tem o incentivo para poder continuar e quem está oferecendo também não proporciona esse ambiente. Não está preocupado com isso? Para isso. Então, quem está preocupado em proporcionar um ambiente para a pessoa ter uma transformação na vida dela através da educação, esses caras vão ficar no mercado. Eu observo assim também o seguinte, eu acho que com o mercado digital aconteceu o que acontece com todo o mercado. Ele tem uma bolha e essa bolha, o mercado não é desse tamanho e aí ele vai amadurecer e quando ele amadurece ele chega num tamanho. E eu acredito que até o tamanho que ele vai chegar é um tamanho muito significativo, é um tamanho muito bacana, mas ele não é essa bolha e ele vai chegar e vai se acomodar. E aí passa pelo que você está falando. Então, você tem uma bolha com vários players, alguns tratando o negócio de uma forma meio amadora e esses caras naturalmente vão sair, vão dar espaço e fica ali aquele clã, aquele grupo que tratou o negócio sério desde o começo ou que mesmo que não tenha tratado desde o começo, teve a capacidade de se reinventar, se reposicionar, estruturar o teu negócio e agora entendeu a importância do que deve ser feito do ponto de vista de gestão, não só do negócio, mas também do produto para fazer uma entrega do produto de qualidade. Então, acho que isso vai acontecer e na minha percepção, olhando, eu acredito que isso, o ano dessa virada foi 2022. Eu acho que esse foi o ano para isso começar a se acomodar. Eu acho que tem mais um ano ou dois de amadurecimento, mas esse foi o ano. Você acredita nisso também? É, a gente teve a anomalia da Covid, né? Sim. Isso, você vê, tem empresário que quebrou, empresário que faturou três, quatro, dez vezes mais. Posso fazer um parênteses aqui? Claro. Nesse sentido do marketing digital, eu acho que a Covid, ela acelerou a explosão dessa bolha e o encolhimento dela muito rápido, assim. A gente conseguiu fazer bum e voltar em dois anos e acho que 2022 foi esse ano. Aí eu quero te ouvir nessa percepção com relação a isso. É isso, eu tenho essa percepção também. Também? Então, agora, o que está acontecendo, o movimento que está acontecendo é a demanda reprimida de eventos presenciais. Perfeito. Não, estão as salas lotadas, todo mundo lotado, porque o pessoal estava com saudade de fazer isso. Perfeito. Mas quem se posicionou no marketing digital, vou falar de cursos de graduação em si, né? Quando a gente olha o estudo. Eu, quando fiz a Fundação Getúlio Vargas e a minha tese era educação à distância. Estou falando de 20 anos atrás, aproximadamente. 2002. Educação à distância. Aquilo ali era mato. Educação à distância. 2002 era mato. É a seguinte, você vai fazer cursinho à distância é igual àqueles cursos da Universal. Não sei se você lembra, eu quero por correspondência. Não lembro, já ouvi falar. E aí era assim. Por correspondência, cara, terrível. É verdade. Terrível. E aí, quando você fala de educação à distância... E você sabe que isso existe até hoje, né? É, não sabia. Parênteses à parte, existe até hoje. Existe, cara. Existe. Olha que interessante. E aí, quando você fala que a educação à distância poderia acelerar o processo de aprendizado, que ela não precisa ter baixa qualidade por ser à distância, e alguns pilares importantes para sustentar uma educação à distância, muita gente usava como pejorativo. E aí, pera com isso, não vai acontecer. Isso aí é só para isso, você nem vai ver isso. E a COVID acelerou esse processo. Sim. Porque a educação à distância fez as pessoas, as instituições, se profissionalizarem, ter recursos, inclusive na medicina, né? Eu tenho uma plataforma de educação à distância para harmonização facial. Então, a gente usa tecnologia que ajuda, inclusive, onde é que você vai colocar o produto certo, como é que você vai fazer a abjectomia, informações que, humanamente impossível, você podia fazer isso à distância. Sim. E ferramentas que dão atenção ao aluno. Então, nós temos hoje leitor de quem está assistindo aula, se o cara desviar a cabeça, sim, para a aula. O cara para de falar, porque ele já percebeu que você teve um desvio do foco. Quando você volta, ele vai ler. Ele consegue ler a pupila dos seus olhos para saber se você está atento ou não. Então, são tecnologias de... de inteligência artificial que ajudam na educação à distância. Pois é. A Covid acelerou esse processo. E aí, acelerou muito esse processo. A gente ganhou... Eu acredito que foi na década. É. Eu acredito. A gente evoluiu em dois anos o equivalente a dez. E a educação à distância ficou a bola da vez. Nesse movimento, tinham os profissionais. O professor que tinha que vender o conhecimento e falou assim, cara, meu conhecimento não preciso fazer através de uma universidade. Eu posso fazer o meu conhecimento e eu vou aplicar e ele começou a ganhar dinheiro sozinho e está tudo certo. O importante... O negócio aqui é que ele não tinha metodologia, começou a entregar coisas ruins e as pessoas começaram a não ter transformação só pelo conhecimento dele. Não é só o conhecimento que você vende. Você vende uma metodologia. Se não tiver metodologia, a pessoa não consegue aplicar. Se o cara não tiver praticidade de aplicação, o resultado não tem. Não adianta nada. Vai ler um livro que está tudo certo, que resolve. Agora, o fenômeno que está acontecendo é... Olha que engraçado. eu estava conversando com o presidente de um dos maiores grupos educacionais do país e ele falou que o investimento que ele tinha para fazer em marketing digital, para atrair aluno para a universidade de graduação, ele voltou a fazer panfletagem. Panfleto, velho. Ele falou que o resultado deu mais... Deu mais resultado com o panfleto do que com o marketing digital. Eu acredito. Que louco isso. Eu acredito. Quer dizer, o desafio que ele vai enfrentar é que tem regiões, por exemplo, São Paulo, que não aceita mais panfletagem. É. Mas eu acredito. Algumas regiões do Brasil isso dá mais resultado do que necessariamente. Essa história de acomodação, tudo isso é para falar que vai acomodar mesmo. A poeira não baixou ainda. Vai ter uma consistência muito maior, principalmente quando a gente fala de educação. Ninguém pode ter certeza do que vai acontecer. Impressionante isso, né? A dúvida está na cabeça do mega empresário, do cara que realmente domina. E eu conheço os principais executivos de instituições educacionais do país, converso com eles, são os meus amigos, e ninguém arrisca dizer que o caminho é por aqui. Eles estão em todos os canais. Não dá para abandonar o digital, não dá para abandonar. E medindo. E medindo. E medindo. Por exemplo, o investimento para os cursos de medicina é muito maior do que o investimento para a administração. Porque entenderam que a administração você pode fazer EAD. Dá para fazer. Sim. Mas para biomédicos não dá, né, velho? Ainda não, pelo menos. Ainda não, pelo menos. E aí tem uma série de ferramentas aqui que a gente pode usar. Mas você pode treinar ele online e exercitar ele no presencial. nos cursos de humanas nem isso você precisa fazer. Jacob Belli, quando você traz esse ponto da questão da panfletagem, eu me lembrei de um caso aqui. Eu tenho um amigo que ele estava fazendo uma palestra no interior aí, em alguma região do Nordeste aí. E é muito interessante assim a gente pensar, né? E isso não é nada razoável quando a gente começa a medir as coisas muitas vezes com a nossa régua, né? E aí ele conta um caso e isso, cara, isso tem muito a ver com o que você falou do panfleto. Ele foi fazer uma palestra e no final da palestra ele falou assim, galera, quem quiser os meus slides e um presente que eu vou dar um livro digital meu para vocês, papapá, 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 tá aqui esse QR Code, só escanear o QR Code, papapá, papapá, que eu vou mandar para vocês. Tipo, 300 pessoas assistindo a palestra não tiveram 10 que escanearam o QR Code. Ou seja, isso aqui pode parecer muito comum, para nós, cara. Estar com isso aqui na mão o tempo todo como a gente está e ainda mais numa metrópole como São Paulo aqui que a gente em qualquer lugar pega o 5G, não pega o 4, a gente pega o 5. Só que isso não é uma realidade em todo lugar. É verdade. Isso não é. E aí ele falou o seguinte, ele falou, cara, quando eu fiz aquilo que eu olhei e eu vi nem 10, de 300, nem 10 levantar o celular para escanear o QR Code, eu falei assim, cara, dei um tiro no pé. Dei um tiro no pé. Eu deveria ter entregue uma folhinha para cada um. Está aí o panfleto. Perfeito. Então, assim, é a questão muitas vezes de não dá para prever futuro, futurologia em negócio não funciona, isso é fato. E o que os caras estão fazendo aí que você está falando é o seguinte, exatamente, o cara está testando tudo e vale nesse teste, acho que essa é a dica que fica para quem está nos assistindo, é que nesses testes, hoje, está valendo até voltar no passado. Está valendo até voltar no passado. Vai para o metaverso. Não tem problema, mas testa. Vai para o metaverso e entrega pampleto. Exato. Mede essa porra toda e vamos ver o que traz resultado. É isso aí. Porque tem, é a sensibilidade do produto, do serviço, da região, do público, tem muitos fatores. Tem muitas variáveis. Tem muitas variáveis. E você tem que olhar e falar assim, o que é bom para o meu negócio? Por isso que não tem a bala de prata, velho. E tem aquela coisa também, o canal que funcionar aqui em São Paulo, ele pode não funcionar em Porto Alegre. E o que funciona em Porto Alegre pode não funcionar em Recife. E assim sucessivamente. Até porque nós somos um país de dimensões continentais. Então assim, eu acho que a gente tem um grande desafio nesse pós-pandemia aí. Eu não digo conseguir pressupor o que vai acontecer, mas é ter a capacidade de fazer leitura rápida. Eu acho que quem, muita gente vai se reposicionar rápido ou vai se posicionar rápido, se tiver agilidade em fazer leituras de números para conseguir transformar isso em estratégia. Então uma das coisas, eu brinco aqui no escritório que eu falo que eu sou o louco do Power BI. Você conhece o Power BI? Sim, sim. E cara, eu tenho o Power BI, eu tenho o aplicativo do Power BI no meu celular e cara, eu olho tudo, todo o número, o tempo todo, o tempo todo do negócio e vai ali regulando, vai ali ajustando, vai fazendo tudo quanto é análise. Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer, cara, porque prever não dá. Você pode ter ideia, claro que a gente também, eu brinco aqui com o nosso diretor Canção que eu falo, a gente também não é menino, a gente já perdeu o cabelo, ou está com o cabelo branco, então a gente já tem uma certa noção, mas dizer que dá para acertar no que vai acontecer em 2023 não dá. Até porque nós temos um cenário político aí que a gente sabe se lá o que vai acontecer também. Então, o que será que vai acontecer o ano que vem? É tudo muito incerto? O que você acha nesse sentido? Eu acho sim, mas eu acho que isso que é legal, porque nada, nada é estável, principalmente para quem empreende. Então, ter essa sensação de que você precisa testar, fazer o seu MVP, ter um direcionamento, acho que é importante, mas transformar dados em informação, informação em conhecimento faz a diferença de quem quer aprofundar mesmo o seu negócio. e as pessoas às vezes pedem conselho de o que você acha do meu negócio? Ela conta o negócio desse, acha que em cinco minutos eu vou conseguir aconselhar ela. Você precisa de seis meses para aprofundar. Canso de ouvir isso, cara. O que você acha? Isso, é. E assim, impossível, né? Aí você começa a ser muito genérico, e o genérico serve para todo mundo, serve para todo mundo. Exatamente. Mas quer aprofundar, a experiência que eu tenho em conselho, em advisor de algumas empresas, eu tenho percebido que há uma instabilidade no empresário e empresário grande. Às vezes, agora eu não vou conseguir fazer. O que me trouxe até aqui não vai me levar para o próximo lugar não. Não me leva adiante, perfeito. Me ajuda aqui com outra visão. E às vezes, a armadilha que a gente cai é quando ele fala assim, e você, que decisão tomaria? E eu não falo. Porque se eu tivesse que tomar decisão, eu estava no lugar dele. Perfeito. A única coisa que eu faço, é fazer ele refletir, mostrar algumas posições, mas a decisão é dele. Então, eu provoco reflexão em cima do contexto de todo o conhecimento que eu tenho. Trazido por ele. De outros negócios, de mercado nacional, internacional, de um mercado de uma forma mais ampla, mas a decisão é dele. E eu vejo muita gente perdida. E muitas vezes, o cara acha que a gente é generalista, porque dá uma resposta dessa natureza. Eu tenho usado duas estratégias com esse tipo de pergunta que eu brinco, eu brinco com os meus alunos por ter liberdade. Eu falo assim, cara, não faz pergunta cretina. O que eu faria? Isso é pergunta cretina. Não faz. Então, vamos fazer o seguinte. Na minha mentoria, tem três regras. Não faz pergunta cretina. E o que é a pergunta cretina? A pergunta cretina, ela tem duas características. Uma, o Google responde. Se o Google responde, vai procurar no Google, não me pergunta. Perfeito. E a outra, ela não começa com como. A pergunta cretina, o Google responde, ela não começa com como. Então, a regra básica da galera é, não faz pergunta cretina. E para não fazer pergunta cretina, você não faz pergunta que o Google responde e faça perguntas começando com como. Sullivan, como eu, pá. Cara, quando eu comecei a colocar isso e a galera vai fazer a pergunta, refaz, começa com como. E é legal você fazer essa dinâmica, essa brincadeira, porque isso vai educando o cara a botar o cara no mindset, no modelo mental, onde ele tem que pensar para formular o que ele vai perguntar. Eu vejo que as pessoas têm dificuldade até de fazer pergunta sobre a dificuldade que ela está enfrentando. É. É muito maluco você imaginar isso. Esse é o foco do negócio. Esse é um desafio surreal, cara. É, e a gente faz o hot seat, né? Que a gente costuma fazer, fala assim, e aí, conta aí, você tem um minuto, valendo. Eu estava com o Hewlett, eu me achei que esses dias lá em Recife, valendo. É para assim, sabe o que é? Um dia, quando eu era criança, acabou, perdeu seu tempo. Já foi. Próximo. Próximo. E o segredo hoje, e eu voltando à nossa conversa inicial, para mim, é saber fazer boas perguntas para você, para a sua vida, para o seu negócio. E o Lacerdi Moraes, ele só falava comigo através de perguntas. Ele nunca fazia uma afirmação. Nunca. Todas as coisas, toda a frase que ele direcionava a mim era para fazer uma pergunta. Então, ele perguntava de coisas da economia mundial, da economia do Brasil, e perguntas do tipo, por que você mente? Qual, que caminho você acha que vai levar isso daí? Você sabe quem te ama? Quem você ama? A essência do coaching, né, cara? A essência do coaching. Você vê, o cara falava isso, e aí ele fazia, e eu extraía dentro de mim as mesmas perguntas. Então, o empresário que tiver boa pergunta para o negócio dele, que o Google não consegue responder, ele vai conseguir ter as melhores. O cara que consegue responder as perguntas que o Google não responde, ele vai ter mais clareza de que estratégia montar, do que fazer, de como chegar onde ele quer chegar. Agora, me diz uma coisa, Jacobelli. Quantos anos você tem? 5'2". 5'2". Passando por toda a trajetória que você passou com 52 anos. 52 não, vamos usar 32. lá da quebra dos 22 para agora, 30 anos. Essa trajetória de 30 anos aí, o que você tira dessa trajetória de 30 anos e espreme agora para a gente encher uma caneca de lucro certo aqui para dar para quem está nos assistindo e falar assim, cara, olha, eu faria isso começando um negócio hoje. O que você diria para esse cara que está nos assistindo aqui para ele levar como lição desse nosso bate-papo podcast aqui? É uma excelente pergunta. Eu vou responder em duas partes. A primeira... Duas, três, quantas você quiser. É assim, Sullivan, eu pensava que disciplina era tudo. Disciplina de execução. Tanto é que tem um capítulo no meu livro que fala disciplina, disciplina, disciplina. Porque muita gente quer motivação e precisa de disciplina de execução. Disciplina para fazer o que tem que ser feito. Foco, concentração no que tem que ser feito. E aí, nos últimos anos, eu descobri que disciplina fica em segundo plano. O mais importante em tudo que eu construí, em tudo que me fez feliz, são as relações. E as relações se constroem no ambiente onde você está. Então, cuide do ambiente. Cuide do ambiente onde você está. Porque esse ambiente vai mostrar onde você vai chegar. Você, muitas vezes, é influenciado e muitas vezes você influencia. Às vezes, mais influenciado, às vezes, mais... Então, a gente sempre sofre as duas fases de ser influenciado e de influenciar. Você tocou numa coisa terrível, que às vezes é a gente não saber o quanto nós estamos influenciando. É. Isso é muito complicado, às vezes. É bastante. Dentro do ambiente onde você está inserido. E aí, quando você está no ambiente inserido, e eu comecei a cuidar disso. E quando eu falo ambiente, eu não estou falando só de pessoas. Por exemplo, eu deixei de ver televisão aberta há muitos anos. Muitos anos, não vejo. Eu estava numa palestra e falei assim, quer uma dica? Jogue sua TV fora. Não veja a TV, porque isso é uma influência tão negativa que você não vai conseguir construir o que você quer construir tendo essa influência negativa. Um exemplo, só estou dando um exemplo. Aí a galera tirava foto da TV jogada no lixo. Aí, Jacubelli. E eu falei, peraí. Aí eu estava influenciando a pessoa a tomar uma decisão que talvez ela esteja preparada para tomar aquela decisão. Sim. Porque acabou brigando com a mulher, com o marido, dizendo o seguinte, o marido quer ver TV. Então, assim, cuide do seu ambiente, respeite as pessoas que estão do seu lado e entenda que o ambiente vai fazer você ser uma pessoa melhor ou pior. É isso aí, galera. Gostou? Esse foi o nosso podcast, Jacubelli. Cara, quero te agradecer imensamente por estar aqui com a gente, por compartilhar esses 30 e poucos anos de experiência. eu sei que, só para vocês terem uma ideia, tem gente que paga milhões para ter a mentoria com esse cara. E vocês tiveram aí 50 e poucos minutos de um bate-papo com vários insights, com várias dicas e vão ter isso aqui gratuitamente, de uma certa forma, de um conteúdo que muita gente paga e paga muito caro para ter tudo isso. É ou não é? Verdade. Então, te agradeço de coração por ter vindo aqui no Lucro Certo e tenho certeza que se você aplicar muito das coisas que a gente falou aqui, você vai ter lucro certo. Então, se você não curtiu esse vídeo ainda, curte agora. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Lembrando que esse foi mais um episódio do podcast Lucro Certo. Se inscreve no canal porque todos os dias tem conteúdo novo no canal e toda terça-feira nós temos um podcast a partir das 17h45 aqui no YouTube e também disponível em todas as plataformas de áudio para quem nos ouve através das plataformas de áudio. Velho, um grande abraço. Muito obrigado mais uma vez. Uma honra daqui. Uma honra daqui.